A Licenciatura em Programação e Produção Cultural da Escola Superior de Artes e Design da Escola da Rainha dedica-se às áreas de Programação, Curadoria, Gestão e Produção Artística. Há uma base teórica sólida, o curso junta uma vertente prática na qual se exercitam competências em todas as etapas da construção de projetos e nos quais se envolvem artistas, músicos e outros autores para o desenvolvimento de projetos culturais sustentáveis. A vertente prática da licenciatura é apoiada por um conjunto de estruturas, dentro e fora da escola, que acolhem os eventos programados e produzidos pelos alunos. De entre estas, destaque para o Cubículo, um espaço expositivo desenhado especificamente para receber essas atividades e que se localizem nas instalações da própria escola. Começando ainda numa fase inicial, começando no primeiro semestre ainda, quase no segundo, identifico-me, penso que identifico-me mais com a parte da direcção técnica, da realização de eventos musicais. Os pontos fortes que eu vejo no curso é a partilha de experiências, porque, ou seja, neste curso, o facto de trabalharmos com professores que exercem na área, com artistas conceituados, sejam eles nacionais ou internacionais, faz com que isto tudo seja uma aprendizagem natural. A licenciatura conta com um corpo docente com prática ativa e continuada nas áreas da curadoria, da programação ou da produção de eventos, colaborando regularmente com instituições internacionais e nacionais. O estágio de final do curso é realizado em organismos culturais de referência, orientando para profissões como a curadoria de exposições, a consultoria e a gestão de projetos culturais, a comunicação e a produção de conteúdos de apoio artístico, a programação de festivais, o planeamento, a coordenação e a produção de eventos e organismos públicos ou privados. Outro dos pontos fortes que eu vejo também é a teoria. A teoria ajuda-nos, de certa maneira, a seguir um evento da maneira que ele deve ser, a seguirmos regras, que são bastante importantes, sei lá, os planeamentos, os orçamentos, as licenças, isto tudo faz com que um evento corra com o acesso. Conhecer uma conveniência de prática muito importante, em que ao longo dos três anos de sucessão de cultura podemos ir aplicar basicamente o que vamos aprendendo, seja com ateliês, com exposições, apoio de outros eventos, com outras atividades. Com a Bienal de Arte Contemporânea em Coimbra, em que podemos aplicar de forma super concentrada toda a relação, seja com artistas, com curadores, em que deu para cada aluno encontrar um bocado do seu caminho e perceber o que é que gostava de aplicar, porque realmente a tudo gosta. E essa semana foi o grande ponto de motivação para eu vir trabalhar aqui para os outros dois. O curso beneficia ainda do enquadramento e do apoio financeiro da Cátedra Unesco, em gestão das artes e da cultura, cidades e criatividade.